oi galera beleza é o seguinte a gente já começa onde terminou fugindo da polícia tem que fugir durante cinco minutos lá tem quatro bairros policiais tem que fazer fazer dois mil e fazer 30 mil em dano é simples eu acho que sim dá pra fazer em eu como falei né tem que continuar aqui é a vida e eu quero sair daqui então da puta cara não velho me dá raiva esses carros da polícia mas esses boot vai ser retardado agora eu bati para o posto porque a polícia é meio burra eu entro no nível 1 somente o curso aqui tá aumentando pra caramba a gente vai lá pra cidade só quero ir dando pra caramba é bom porque o bão de 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 bão o que a música tem que vira não e o caralho para o rapar e não e e e tá Calma, calma tio, calma Oxi Eu quis furar os caras e ir bater devagar nesse negócio E a gente vai dar Aí pronto Barreira policial, moleque Outro dia a gente sofreu pra pegar uma Ah, não capotei ali não Não É fácil questão de voltar lá Deixa eu só, deixa eu sumir Não vou importar do cheiro Aí o cara me batendo Como se não fosse nada Como se fosse um ali de malandro Tá bom Fiz Aí Boa Não Vi a polícia antes de me viram também Capotou Capotou Olha aqui Olha aqui Não, não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Você tá brincando aqui ó Deixa eu bater mais de nada Será que aconteceu? Calma aí Vai Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Olha o truco pra gente ficar te pegado Mas fica puto Fica quieto Ai pronto Isso ai na ultima missão é muito gostoso de fazer Olha os caras Fudeu 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 Pronto Consegui Mais coisa de novo Que bom Eu nunca tentei filtro esses caras Não achei que não tem nada Olha, tá aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Não aguento Não aguento Eu posso ver assim que está fodido nesse momento Eita a la reina, a la reina Não tem espinha não, não tem espinha não Caputou Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pronto, matei-nos em quarto Vou jogar mais um pouco Pronto, matei esse nido aí É o chamado Foga da Tartaruga Mas calma aí que a gente consegue uma barreira aqui em menos 40 segundos Por que? Porque se voltar Vai ser pro nível 3 E aí eu vou estar fodido Resumidamente Nenhuma barreira? Aqui, vem cá Próximo Pronto, eu ia ter uma barreira aqui Os caras vindo bolar na minha direção Se eu conseguir voltar lá aí Será que eu consigo? Hum, derrapa é que eu tô aqui ó aparecendo uma barreira pode ser aqui que eu sei também não vou atendendo aqui ah fodeu nível 3 com esse carro fodeu não me lembro se tem espinha nesse nível não mas fodeu nossa sério mesmo vou ser preso não fui preso não boa pronto agora é só fugir eu fui fugir para o pior lugar possível né não tem nada pra bater aqui caralho de novo velho não ah não bagotasse na cara puta que pariu tô fudindo 15 carros agora eu estou lascado agora esse carro não tem velho impressionante agora agora fodeu aqui ó aqui ó caralho caralho tio oh meu deus do céu vou todo contente não vou todo contente não vai fugir tá as palmas pronto tá consegui isso agora eu faço o seguinte o que eu gosto de fazer sair pra aqui tá com um pouco menos velocidade aqui ó aqui ó pronto matou todo mundo ele tinha pra matar o 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